A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero lembrar que eu estou aqui para ouvi-lo e ajudá-lo. Anda aí com um assunto para resolver. Gostava de saber o que é que o tarot tem para lhe dizer. Você acredita no tarot? Gosta dos conselhos da Maria Helena? É ou não é? Então aproveite, inscreva-se para ter uma consulta comigo. Agora já, já, já. Este número é para inscrições. Claro que sim, é o número do nosso programa. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21167167. E você quer ir ao tema do dia? Eu também. Então vamos lá. Hoje vou falar sobre as propriedades das bagas de goji. Este fruto é oriundo dos Himalaias e é usado na China há mais de 2500 anos. É considerado muito rico a nível nutricional porque tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Por isso, elas ajudam a prevenir o envelhecimento e a fortalecer o sistema imunitário. Também contribuem para diminuir os níveis de açúcar no sangue e o colesterol. Pode usar as bagas de goji em saladas, batidos e iogurtes, ao pequeno almoço ou como snack. Mas atenção! Uma alimentação saudável deve ser sempre variada e equilibrada, sem excesso. Está bem, meu anjo lindo? As bagas de goji também devem ser consumidas com moderação. Não devem ser consumidas, preste atenção, não devem ser consumidas por mulheres grávidas, por bebés e crianças e também por diabéticos. Bem, eu tenho bagas de goji lá na minha quintinha. Claro que sim! Eu planto e apanho isso tudo. Eu tomo. Agora você informe se as pode comer. Está combinado, meu anjo lindo? E agora vamos conhecer as previsões para hoje? Vamos lá! Começamos com o caranguejo que está com a torre e que alerta para convicções erradas. Pode ter que mudar os seus planos. O número da sorte é o 16. Agora, Sagitário está com o 5 de ouros, que lhe diz para estar mais alerta, para não cometer falhas. O número da sorte é o 45. E Virgem está com o 8 de paus, que aconselha a que procura agir com rapidez. Não fica à espera, não senhora, vá, vamos reagir. O número da sorte é o 30. E agora vou falar para um signo que é normalmente muito misterioso, muito misterioso. Esse signo é escorpião, claro está. E então hoje está com o 7 de ouros, que lhe diz para dar mais atenção ao seu trabalho. Abra a pestana, meu anjo lindo, o número da sorte é o 7. Já Aquário está com o Papa, que significa que deve agir de forma sábia e ponderada. E o número da sorte é o 5. Agora vamos para Carneiro, 2 de paus, diz que vai ter novas oportunidades de trabalho. Aproveite, aproveite a oportunidade. O número da sorte é o 24. E agora vamos a uma consulta. Você quer? Eu também. Olá, olá, eu acho que já tem alguém do outro lado, é verdade? É verdade. Muito bem, como é que se chama, meu anjo lindo? O meu nome é Renata. Renata, muito bem, Renata. Vamos lá. Renatinha, e a Renatinha que idade tem? Tenho 39 anos, Marilena. 39 anos, muito bem, e o signo? O leão. Leão, é um signo de gente vaidosa, quer a atenção para si. São líderes, são pessoas líderes, é o seu caso? É verdade. Gostam de comandar, de organizar, de dirigir, é o seu caso? Tudo isso. Muito bem. Minha querida Renata, diga-me então, o que é que você quer saber do tarô da Maria Helena? Ora bem, então é assim, eu tenho uma empresa de limpeza, aqui em Londres. Sim, muito bem. E funciono num modelo que é business to business. Muito bem. Estou a pensar em alargar os serviços diretamente ao consumidor, portanto, mudar um bocadinho aqui o modelo. Muito bem. Confio muito na sua experiência, de tantos anos de tarô, e gostaria que me visse nas cartas. Muito bem. Esta ideia será vencedora, se faz favor. Se esta mudança, ao fim e ao cabo, de clientes, não é? De clientes, porque vai falar diretamente ao consumidor. Vamos ver então se vai ser boa para si. Nós temos no seu futuro o sol, que é uma carta muito boa. Temos aqui muitas ideias. Temos aqui uma carta de viagem, portanto, de mudança. Temos outra que é a morte, portanto, que é a renovação. E vamos ver aqui mais mudança, mais espadas. Muitas espadas, mas no sentido positivo. Aqui temos cartas e tempo. Muito bem, minha querida. É assim. Já há um tempo que você queria fazer, queria alargar o seu negócio, não era? Já há um tempo. Nós temos aqui uma carta de tempo, temos aqui o sol, temos aqui a renovação e temos aqui energia. Portanto, minha querida, vá em frente, porque vai dar certo. Agora, provavelmente é bom que não deixe também o negócio anterior, está bem? A maneira de trabalhar com os seus clientes anteriores, das empresas, portanto, continue com algumas empresas, aquelas que lhe davam lucro e vá estender-se mais para o consumidor direto e vai dar muito, muito certo, está bom? Muita energia, muita sorte e a seguir, com certeza, que virá, tem aqui a justiça, vai vir dinheiro, com certeza, está bem, minha querida? Obrigada, Marilena. Um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande, minha querida, gostei muito de falar consigo. Obrigada. 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 E agora voltamos às previsões. Voltamos para Peixes, que está com o 4 de pausa e que significa que pode ter que usar assim a sua inteligência, a sua ponderação para resolver uma situação inesperada. O número da sorte é o 26. Já a Torre está com a Roda da Fortuna que indica que a sua vida está numa fase de mudança. Uma fase pode ser muito boa para a sua vida, uma fase de mudança para concretizar os seus objetivos. O número da sorte é o 10. Agora a Gêmeo está com a Imperatriz, diz que está favorecida à sua vida para conquista de novas metas muito importantes. Se tem projetos, apresente os seus projetos. Não tenha receio porque as coisas vão dar muito, mas muito certo, talvez melhor do que você pensa, e o número da sorte é o 3. Agora vou falar para os nativos de um signo que é regido pelo Sol. Todo assim, todo ai, 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 quem sou eu, quem sou eu? É Leão! Está com o 2 de copas que significa que o amor está em destaque da sua vida. Portanto, hoje viva para o amor, dê atenção às pessoas que você ama e também se tiver que fazer uma declaração de amor, hoje vai ser muito bem recebida. O número da sorte é o 38. Já a Balança, 6 de espadas, que anuncia algumas mudanças, portanto é possível também uma viagem, pode ser uma mudança interior ou uma mudança na sua própria vida, no trabalho, de casa, portanto hoje vai haver uma mudança na sua vida, esteja aberto à vida, porque a vida é mudança constante. O número da sorte é o 6. Já a Capricórnio, 8 de espadas, diz que alguém pode estar a ser injusto consigo. Proteja o seu coração, não se deixe influenciar por tudo o que lhe dizem. Está bem? Pense nisso. E o número da sorte é o 8. E o nosso programa está mesmo a terminar. Mas para si, que tem dúvidas, eu gostava de ouvir um conselho, uma orientação, você que gosta de tarô, você que gosta de astrologia, você que acredita em limpezas, limpezas energéticas, em reika, você pega no telefone. Pega no telefone, porque um telefonema pode mudar a sua vida. Se você quiser mudar, pode mudar, sim senhora. Pega agora já no telefone e liga mais 351, seguido de 2167, 167. E amanhã eu estou de volta para mais um programa e vamos ter mais consultas, o que significa que você tem mais hipóteses de falar comigo. Portanto, inscreva-se já neste número. Você liga para este número e diz, olha, eu quero ter uma consulta com a Maria Helena. Tenha que dizer isso. Está bem, meu anjo lindo? Estou à sua espera. Combinado? E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, escolha fazer uma alimentação saudável. Trate de si com amor, porque você merece tanto, mas tanto, ser saudável. Pense nisto e dedique-se a isto, dedique-se a si. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Sous-titrage Société Radio-Canada